Fala galera do Grifo Selva, aqui é o Sota falando, rapaz, e vamos aqui para uma dica rápida, um probleminha que eu passei no Prepar3D e tive um pouquinho de dificuldade de encontrar a solução, mas agora que encontrei, quero replicar aqui para vocês. É o seguinte, eu tenho o track R, ou track OER, como vocês preferem falar, e quando eu executei o programa do track, o track ele não detectou o jogo, então eu entrava no jogo e o track simplesmente não funcionava. Então eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou abrir o jogo rapidinho, se ficar longo eu dou um corte aqui, e vocês vão ver que não vai funcionar. Eu estou com o meu track aqui, está funcionando, está vendo? O jogo vai abrir, e mesmo assim ele não vai detectar. Isso aí não acontece somente com o track não, qualquer outro aplicativo que estabeleça uma conexão com o Flight Simulator, dá esse probleminha, com o Prepar3D, dá esse probleminha. Então deixa eu só aqui rapidinho mudar aqui a aeronave, só para vocês verem. E eu não estou mentindo. Visualmente, eu já sei que não está funcionando, porque na câmera do track ele tem dois LEDs, um na minha esquerda e na minha direita. Na minha esquerda significa que ele está captando o meu clipe aqui do boné. O da minha direita significa que ele detectou o jogo. Então eu olhando aqui visualmente só tem um LED aceso, então eu já sei que ele não detectou, não está funcionando. Mas vocês vão ver aqui. Então está aqui, movimenta a cabeça, nada. Aqui no track, funcionando. Entendeu? Então eu vou mostrar rapidinho o que a gente tem que fazer. Vou fechar o track também. Primeira coisa que a gente tem que fazer, instalar a última versão do UFS e o IPC. Eles lançaram uma versão que é especificamente para a versão 4, que é 64 bits. Então eu baixei lá no site, o site está aqui na descrição. Eu vou extrair aqui. Nós vamos instalar o UFS e o IPC. Vou puxar a tela para cá. Botãozinho direito, executar como administrador. Clássico, né? Está instalado. Registrar, não agora. Porque você não precisa registrar o UFS e o IPC. Ele pode jogar, você pode usar sem registrar, porém você perde muitas funcionalidades. Isso aí, até aí, tudo bem. UFS e o IPC no Flight Simulator a gente fazia. Agora, cara, a segunda parada é o SynConnect, que não tem como fazer, que ele não vem instalado. E você tem que seguir um caminhozinho aqui meio complicado. Você vai lá onde está instalado o seu prepare. O vídeo de programa, lock read, opa, lock read, prepare, registro, estou olhando uma colinha aqui, interface. Aí você vem aqui em FSX, SP2X spec, retail, lib. E está aqui, sim, conecte. Você tem que instalar essa paradinha, cara. E em nenhum lugar fala isso. Olha o tamanho do caminho. Eu não sei porque ele já instala direto. Então vem aqui, instalar. Ele não dá nenhum tipo de mensagem, como você está vendo aqui. Ou instalou, não instalou, se foi com sucesso ou não foi com sucesso. Mas, teoricamente, está instalado. Então vamos abrir de novo lá. Vou abrir o track primeiro. Beleza, pegou. Minimizo. Agora vamos abrir o simulador. E aí você talvez não tenha o track, mas você usa algum outro aplicativo de gestão de meteorologia ou qualquer outra coisa, como eu falei para você, que estabeleça uma conexão com o simulador. Você precisa desse SimConnect, senão não funciona. Eu já vi aqui que acendeu o segundo LED da direita. Então eu já sei que está funcionando. Mas vamos confirmar. Vamos lá. Carregou e está aí. Funcionando. Perfeitamente. Zoom. Todos os eixos. Torta a cabeça. Abaixo, para cima. Levanta. Está funcionando. Show de bola, cara. Funcionou. Algo simples, mas depois que você aprende, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Fiquei sadisquinha rápido aí sobre a solução de alguns aplicativos que não estavam funcionando no Prepare 3D versão 4. Espero que vocês gostem. Um forte abraço. Fique com Deus e Selva! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri